...prestigiam, participando conosco do grande significado deste enlace, creio ainda que a vossa enfática presença nos deixa um recado e uma certeza de que podemos, elegendo pedreiras e trisileiras do vale como nosso chão e nosso ponto de partida, materializar juntos uma sociedade mais humana. Admitimos, pelas experiências na caminhada através das estradas da vida e pelo grau de maturidade e sensatez oferidos e acumulados ao longo da jornada, pelo recito nobre e altissonante em que adentramos, na ânsia inevitável e natural de avançar para as justas e relevantes conquistas a que nos propomos, haverá momentos de discordâncias e divergências no trato das questões apreciadas. Porém, nos regozijamos ao saber, como côncios que somos, da missão a realizar e da nossa estatura e importância perante a sociedade, que possíveis divergências, afinal, produzirão convergências. As discordâncias, concordâncias, constrangimentos, congraçamento, de sorte que não haverá vácuos que não possam ser preenchidos pela materialização do bom senso e da sabedoria, e esta não vem do homem, mas de Deus, que a ele a concede. E, idem, não perder de vista a sensível declaração do escritor e jornalista inglês George Orwell, século XIX, como ossos do ofício do pensador. E ele disse, em tempos de embustes universais, dizer a verdade se torna um ato revolucionário. Sobre esses relatos, resta apenas mencionar, até mesmo no fito de espanhol e ser, no domínio das emoções, um pensamento marcado pela espontaneidade do poeta e escritor modernista Mário Quintana, que diz, há duas espécies de chatos, Os chatos propriamente ditos, e os amigos, que são nossos chatos predilectos. E acrescento, se todos vocês aqui presentes fossem chatos, e nenhum era, seriam todos e todas meus chatos de predileção. Enfim, com frades e com freiras, a quem desejo todo sucesso na nova empreitada, amigos e amigas, não desejando, em hipótese nenhuma, olhem só, Esgotar a paciência e a boa vontade de vocês, que até o momento, felizmente, ainda não esboçaram qualquer gesto de incômodo, apesar do calor. Mínimo que seja, na audiência das minhas palavras, e do meu timbre de voz, não suavizante, nem penetrante, nem tão agradável quanto eu gostaria, contudo, na ousadia de reservar saldo positivo da vossa tolerância para possíveis outras oportunidades, agradeço a todos pela atenção, pelo apoio, carinho, compartilhamento e consideração demonstrados. Avante, pois, juntos, podemos mais, e as consequentes conquistas terão as impressões digitais de todos nós. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado. Aplausos 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 Obrigado.